Essa proposta de emenda constitucional chamada de PEC da Música desonera de todos os impostos os CDs e DVDs produzidos por artistas brasileiros. A PEC vai ser votada em segundo turno numa sessão que deve ter debate e polêmica. Os senadores do estado do Amazonas são contra a proposta. Eles temem que a isenção fiscal afugente às empresas que hoje estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Como elas não teriam mais vantagens para permanecer na região, se deslocariam para estados do sul e do sudeste. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, deve apresentar nessa votação em segundo turno uma emenda que ela já apresentou na votação em primeiro turno e foi derrotada. A senadora quer estender a isenção fiscal para os espetáculos teatrais. Durante essa semana, o plenário também deve discutir três propostas de emenda constitucional que tratam do voto secreto no Congresso. Uma delas foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela acaba com a votação secreta, institui o voto aberto em todas as situações. É um tema polêmico porque alguns senadores, apesar de defenderem o voto aberto, alegam que em determinados casos a votação secreta preserva o parlamentar. Por exemplo, quando eles vão escolher ministros do Supremo Tribunal Federal e autoridades do governo. É um tema polêmico, por isso ainda não há acordo e essa PEC não deve ser votada nesta semana, embora vá entrar em discussão. Outros dois projetos estão na ordem do dia para decisão nesta semana. Um dos projetos regulamenta a profissão de vaqueiro e o outro cria a fronteira agrícola do norte, que vai unir municípios dos estados da região amazônica, que receberiam incentivos para promover atividades sustentáveis e a agricultura familiar.